Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal do professor Roberto Conceição. Hoje, dia 27 de janeiro, quarta-feira, que seja um dia extraordinário, que seja um dia abençoado para você e toda a sua família. Eu desejo do meu coração. E olha só, estamos retomando aqui os nossos trabalhos e no vídeo de hoje nós iremos tratar, gente, de assuntos muito importantes. Olha só, primeiro, nós vamos falar sobre o abono natalino, pois é, Paulo Câmara anuncia o calendário do 13º para o Bolsa Família ou o abono salarial. Nós iremos falar também sobre a declaração do Paulo Guedes sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Está muito importante essa informação também. Iremos tratar, olha, gente, 196 mil pessoas recebem amanhã o auxílio emergencial de 2021, grupo específico. Vou explicar para vocês sobre este anúncio do Ministério da Cidadania para 196 mil pessoas. Inclusive, vou deixar um vídeo explicativo no final. Vai ser muito importante você permanecer conosco aqui. Pois é, a caixa também encerra o último lote de pagamento de saque do auxílio emergencial residual. Ufa, esse vídeo tem muitas informações para vocês. Fique comigo até o final, ok? Posso contar com você? Bom, antes nós trazemos essas informações. Você que é novo por aqui, já te faço um convite. Aqui embaixo tem um botão vermelho. Se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo, nesse botão vermelho. Se inscreva no nosso canal para que você receba diariamente informações gratuitas sobre auxílio emergencial, Bolsa Família, questões sociais aqui no canal do professor Roberto Conceição. Aqui embaixo, tá? Se inscreva no nosso canal e deixe aquele super joinha. Por favor, nos ajude, tá bom? Gente, também eu gostaria que você colocasse aqui embaixo como está o seu estado, como está o seu município, qual é a região que você nos assiste aqui e, sobretudo, o Brasil é muito grande, né, pessoal? Então, coloque aqui para mim como está a sua região aí em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Se já tem emprego, se já voltou a economia. Aqui em São Paulo, nós estamos na fase amarela e vermelha, ou seja, funcionam algumas coisas de dia, durante a noite, só atividades essenciais. Então, está muito complicado aqui em São Paulo. Não sei como está aí a sua região. Coloca aqui para mim nos comentários, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou trazer essa informação para vocês. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem, tá? Primeiro, a Caixa Econômica Federal encerra hoje o saque, o saque, para aqueles nascidos em dezembro. Com isso, encerraria oficialmente, oficialmente, o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, no entanto, eu vou deixar o vídeo completo com os maiores detalhes. Tem bastante informações aqui para vocês hoje. No entanto, no final, eu vou deixar o vídeo, mas antes já vou antecipar algumas informações aqui. 196 mil pessoas irão receber amanhã, dia 28, dia 28 irão receber todas as parcelas do auxílio emergencial. Aqueles que fizeram a contestação. Você pode me perguntar, Roberto, mas de qual dia, de qual mês que fez a contestação? No vídeo, no final, vai estar bem detalhado quem são essas 196 mil pessoas que vão poder sacar, receber amanhã. Já vai estar disponível no Caixa Tem, já vai poder fazer o saque amanhã os 600 reais. Não vai ter pagamento do auxílio residual, é só dos 600 reais, tá bom? Vou deixar no final o vídeo explicativo. Uma outra informação aqui importante. Olha só, o Paulo Guedes, ele disse o seguinte, que com a volta do auxílio emergencial, voltando ao auxílio emergencial, vai ter congelamento nos reajustes para os servidores, enfim. O que você acha disso? Eu acho que já passou da hora do Paulo Guedes realmente anunciar o auxílio emergencial, a prorrogação, assim como o Bolsonaro disse, que ia ver com o Guedes e tal, e anunciasse já a prorrogação através de uma medida provisória, o presidente da república, com aval do Paulo Guedes, porque tudo é o Paulo Guedes, né, gente? E congelasse mesmo os salários dos deputados, dos senadores, dos servidores. Com todo respeito, gente, é um momento onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, sem receber as verbas recisórias, e esse pessoal do congresso já tem ali, de certa forma, a sua estabilidade, né, gente? Então, poderia sacrificar, pelo menos neste momento aí, qualquer tipo de reajuste. Eu concordo com o Paulo Guedes. E você, você concorda? Coloca aqui nos comentários. Esperamos em breve que seja anunciada essa prorrogação, porque a pressão é muito grande. E aqui, eu quero parabenizar, parabenizar ao governo de Pernambuco. Paulo Câmara anunciou o abono salarial, o décimo terceiro para o Bolsa Família. O calendário, ele é um pouco extenso, porque vai de fevereiro, entre a março, e continua em abril o pagamento do abono de 2020, que está sendo pago agora em 2021, no estado de Pernambuco. É um programa especial que o estado de Pernambuco tem, e ajuda ainda, colabora com as famílias do Bolsa Família. Quem de Pernambuco, coloca aqui, para mim, nos comentários, por favor. Vou deixar aqui, ó, o calendário. Está aí o calendário, o calendário extenso, não vou passar todo ele aqui. No próximo vídeo, a gente passa maiores detalhes, mas está aqui o calendário do Bolsa Família, o abono décimo terceiro do Bolsa Família de 2020, tá bom, gente? Agora, eu vou fazer o seguinte com vocês. O calendário está aí. Eu vou deixar um vídeo explicando como que vai funcionar, quem vai ter direito a receber esses 196, essas 196 mil, 192 mil pessoas que vão receber parcelas do auxílio emergencial em 2021, que fizeram a contestação. E de quais meses, vou trazer para vocês agora, tá bom? E eu vou pedir um favor para você. Durante esse vídeo, você possa compartilhar essas informações, que tem muitas pessoas que estão precisando e precisando muito das informações, tá bom? Posso contar com você? Sim ou não? Então, vamos lá. Eu quero deixar os créditos aqui ao Foco do Brasil, que faz um excelente jornalismo, e pedindo aqui já autorização, deixando os devidos créditos a essa reportagem brilhante do Foco do Brasil. Acompanhe agora quem vai ter direito a receber em 2021, a 192 mil pessoas, o auxílio emergencial de 600 reais. O governo federal vai pagar, gente, nesta quinta-feira, dia 28, mais 248 milhões de reais de auxílio emergencial, beneficiando 196 mil brasileiros, após análise das contestações e revisões decorrentes de atualizações de dados governamentais. O grupo de beneficiários inclui cerca de 191 mil brasileiros que contestaram a suspensão do benefício no site da Dataprev entre 7 e 16 de novembro e entre 13 e 31 de dezembro de 2020, além de outras 5 mil pessoas que tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro de 2021. Eles receberão de uma só vez todas as parcelas a que tem direito. Os recursos serão depositados na poupança social digital da Caixa e já estarão disponíveis no dia 28, tanto para movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem, quanto para saques e transferências para outros bancos.